Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu quero ver, quero ver Eu quero ver Irmão, eu vim fazer rap, não vim ser carismático Eu faço ideia verdadeira por aqui, tô pra fantástico Cê tá entendendo, coca-fila, eu vou te explicar Cê vem com o bobo, mas o bobo que cê conhece é do BK Aê, na moral, a rima é só punch Você é muito braque, não representa nem estante Da hora, cê para de ganhar de adulto e tal em paz Aê, quero ver você parar de falar bem em paz Na moral, eu vou te ganhar por inteiro Eu ganho sim por dia inteiro, eu sou mais verdadeiro Aê, na moral, vale mais, cê não compensa Pra ganhar de você nem precisava da minha presença Aê, na moral, cê quer pensar que vem aqui me intimidar Cê ganha de adulto, primeiro ganha seu argumento pra tentar Barulho pra quem gostou da viva do Tiaguinho Barulho pra quem gostou da viva do Tiaguinho Barulho pra quem gostou da viva do rap Barulho pra quem gostou da viva do Tiaguinho Quem quer terzeiro gritar sangue 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 Não, mas me praça não Não, mas me praça não Isso que nem Não, mas me praça não Não, mas me praça não Não, mas me praça não Aê, aê, aê Você vem a ser sua presença de você, eu tenho dó Entendi, sem a sua presença da W, mas na moral, mano Você não é inteligente, sem você aqui você seria mais competente Aê, demorou, sou competente, faço a improvisação Não sinta dó por mim, sinta somente a admiração Você tá em primeiro, irmão, você é fraco demais Por você não tenho sentimentos, você não é sagaz A admiração é sem desferecer, admira o que é bom Nunca você, então você tá ligado pra você Se for que eu pode crer, eu admiro quem eu posso aprender Aê, eu faço rap, irmão, e é, na sinceridade Você não me admira porque não tem olho pra verdade Aê, demorou, irmão, irmão, eu vou chegar no improviso A verdade que eu canto hoje, estoura seus divas Aê, na moral, você é cruzão, não tenho olho pra verdade Porque só eu mesmo que faça visão E outra vida, que a vida vai explicar Você não é homem pra aprender e nem pra ensinar A rendição é do prato e você é mau vacilão Não é você que faça visão porque o rap é a união Aê, na moral, você não faz isso sozinho É um conjunto, nós é um só nessa porra de caminho É um só e a verdade destrói Então por que quando essas fotos era comigo Você vem me chamar de boy Aê, não sou contraditório, irmão, na sinceridade Eu chamo de boy porque é que eu falo a verdade Na moral, irmão, a rima de império Eu vou te chamar de boy enquanto você aprender a ser favela Aê, por ordem de rima Barulho pra quem gostou da viva do Tiaguinho Aê, por ordem de rima Barulho pra quem gostou da viva do Tiaguinho Barulho pra quem gostou da viva do do Rap Barulho pra quem gostou da viva do oi Ô Moe, me ajuda aí, ficou mal entendido, mano Amílio, de verdade, né Na melhor humildade Mano, levanta uma mão só E grita com vontade pra quem você acha que ganhou, mano Vamos ser justos, certo? Isso acabou que faz seu corre Tudo tá fazendo aqui, o que é que tá rimando Levanta uma mão e faz barulho pra quem gostou da rima do Thiago Levanta uma mão e faz barulho pra quem gostou da rima do Durnep Durnep passando para a próxima fase